Adorei o seu bandeiro do Brasil O que é esse cara? Então aí, vamos subir esse morrinho A neve parou Aquela neve de lavou-se É neve de gelar, bobo Vamos subir aqui esses degrauzinhos Um palmo e meio dele Desce lá quanto tá, eu esqueci Então eu espero aqui Vem o metro Claro, senhor É todo o meu limite Tchau 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 Tchau